Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma caixa redonda. Essa caixa redonda, o que a gente precisa? Quatro círculos, tá? Do mesmo tamanho. Uma lateral de base, que eu já coloquei aqui fita pra vocês verem. Uma lateral interna e a lateral interna mais alta, tá? Essa lateral aqui, primeira interna, ela tem a altura da lateral de base. E essa outra é maior pra quê? Pra que a tampa encaixe aqui. E a gente tem duas laterais de tampa, uma interna e uma lateral de base. Eu não vou colocar tecido em nada das laterais, eu vou colocar só nos dois círculos. Então, eu tenho, pra de tecido, eu vou ter quatro círculos, quatro tecidos pra círculos. Eu vou ter um pra lateral interna maior, um pra lateral externa. Aqui, lateral externa e lateral interna da caixa. Só vou precisar disso pra fazer uma caixa redonda. Então, olha só. Passo cola. Ó, passei cola e colo bem no centro do tecido, tá? Esse daqui, pro lado interno, eu vou cortar todos os lados dele. Posso cortar na tesoura ou posso cortar no cortador. Então, olha só. Essa é a minha lateral interna. Tenho mais uma lateral interna agora pra tampa. Tenho dois círculos com tecido e os outros dois círculos eu aguardo. O que que eu fiz, gente? Olha só. Na lateral de base, eu pus fita em tudo e aqui, ó, na ponta. O que que eu vou fazer? Olha só. Eu ponho cola no prato. Agora, eu vou ter que ter firmeza na mão, ó. Passo bastante cola aqui nas laterais. E venho colocando aqui, ó, o pontinho. Eu vou mostrar pro lado de vocês. Coloco e abaixo, ó. O que que eu vou fazer agora, gente? Gente, ó, eu pus a primeira, ó, eu vou girar ela aqui e vou colocar assim, ó. Então, eu venho colocando e puxando, ó. Daí, com a mão, eu vou ajudando a segurar aqui. E vou puxando a fita, ó. Caixa redonda é chatinho de fazer, gente, mas ela fica tão bonita. Quando me pediram, eu falei, não, é uma coisa difícil, mas, ó, você apoiando assim, fazendo como eu tô fazendo, vai puxando aqui atrás. Olha só, eu tô virada pra vocês, mas aqui atrás eu tô puxando a fita que tá encostada na mesa, na minha lateral. Não deixa grudar no tecido, no papel, ó. Depois, eu vou vir refazendo. Ó, encosta. Não soltei em momento nenhum aqui no começo, porque ele fica frágil, ó, gente. Agora, eu vou reforçar aqui, ó. Quase chegando ao final. Aqui, eu não passei cola, vou voltar e passar, mas, olha, eu continuo segurando firme. Olha aqui agora, passo cola numa das laterais. Reforço bem, gente, essa lateral, ó. Aqui e aqui. Aqui também. Agora, eu dou uma empurradinha assim por dentro, ó, pra deixar certinho todos os lados. Então, olha só, gente. Tá todo firminha aqui, se não deu certo, eu tenho que encaixar. Olhem bem se ela tá certinha agora, ó. Tá? Essa é a minha caixa montada só assim. Fundo e lateral de base. O que eu vou fazer? Eu não posso colocar agora, porque ela tá molhada. Então, eu vou pegar uma outra que eu já tenho pronta pra colocar, tá? Olha aqui, pessoal. A minha pronta aqui já tá sequinha, que dá pra eu tirar toda a lateral de fita. O que que eu vou fazer? Eu tenho aquela lateral interna de base. Eu vou colocar ela aqui dentro. Não preciso passar cola nela, não, tá? Eu encosto ponta com ponta, ó. E encaixo bem ela aqui dentro. Ela tá encaixadinha. Ó. Agora, eu vou colocar meu tecido por fora. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou tirar todas as fitas. Eu tenho um tecido que eu vou colocar aqui nessas laterais, ó. Então, o que que eu faço? Você vai me perguntar, você vai com tecido direto? Eu vou com tecido direto. Lembra aquela faixa que eu coloquei por dentro? Agora, eu vou colando ela junto. Então, olha só. Eu começo aqui pela linha. Passo cola, ó. Estico bem. E deixo um dedo pra cada lado. Aqui do tecido, ó. Da caixinha. Olha só. Eu passo um pouquinho só a abertura da... Olha só. Tá? Passo bem a mão até onde eu fui com a cola. E deixo um dedinho pra dentro e pra fora da caixa. Tiro, passo mais cola, ó. Não vai duplex aqui nesse acabamento. Ela vai direto, tá, gente? Ele não pode dobrar pra dentro, ó. Tá? Agora, eu venho com o pincelzinho, ó. Estico bem e ponho uma fitinha aqui, gente. Agora, olha só aqui na parte de baixo. Passo cola. Estico com o pincel. E venho com a mão puxando assim, ó. Aqui, ó. Junto o pontinho, puxo bem pra não ficar uma emenda feia aqui onde os tecidos se encontram. Na parte de dentro, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Eu vou passando cola. Aqui, eu vou começar pela emenda, ó. Vou puxar bem o tecido pra dentro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês que eu tenho que ter bastante força na mão aqui. Vou puxando bem, porque vocês lembram que aqui dentro eu tô com lateral de base e lateral interna, né, ó. Vocês vão ver que ela não vai ficar suja de cola nem nada, porque eu tô pondo uma cor clara. Ó, mais uma fitinha aqui dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Olha só. Eu tô segurando a lateral de base, que eu revesti aqui. E dentro tem uma lateral interna, que é da mesma altura da lateral. Pra quê? Pra que fique bem firme a minha caixa, tá? Agora, eu tenho uma outra lateral que vai aqui, que é a interna mais alta. Lembra que eu mostrei pra vocês no começo? Olha o que eu vou fazer. Ela já tá envergadinha, porque eu já deixei dentro da caixa. Pra ir dando o formato dela, ó. Esse meu tecido que eu vou pôr agora interno, ele é de listrinha. Então, olha só a dúvida, ó. Pra não ficar torta, gente, eu ponho bem na linha da listra, tá? Daí não tem como ficar torta, ó. Eu puxo e venho certinho. Passo bem a mão. Se der preguinha, passa bem que não tem erro, ó. Então, olha só. Agora nós temos uma coisinha. Vocês vão prestar bem atenção no que eu vou fazer agora, pra não ficar... Quando eu unir as duas pontas aqui internas, eu não quero que o tecido fique dobradinho errado. Então, é isso aqui que vocês têm que fazer, olha. Quando eu fui fazer a primeira caixa redonda, eu fiquei horas tentando acertar pra não errar, ó. Eu puxo o tecidinho. Daí eu ponho ele retinho aqui, ó. Pra frente. Porque a hora que eu fizer isso aqui com ele, e ele entrar na caixinha, vai aparecer essa parte, não vai aparecer emenda nenhuma de tecido. Vou direto com o rolinho, não tem problema. Você vai me perguntar assim. Mas eu viro os quatro lados pra dentro? Sim. Qual é o meu medo? Quando a gente corta aqui embaixo, ele ficar com fiapinhos dentro da caixa. Então, eu prefiro virar os quatro lados pra dentro, tá? Ó, vocês viram que eu deixei mais pro lado de cima, tecido do que pro lado de baixo? Como eu vou pôr aqui dentro da caixa e ela vai aparecer, olha só. Olha só, por que que eu preciso de tecido aqui em cima, tá? Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou passar cola nele inteirinho. Só que eu não vou poder ir com essa cola até muito em cima. Porque senão eu mancho o tecido. Então, lembre uma caixa que eu ensinei vocês. É caixa de encaixe. Todas elas, nós já fizemos porta-joias. Nós passamos cola na bordinha da caixa. Então, ó, eu não venho com a cola até em cima, mas eu vou até embaixo, ó. Eu venho aqui na borda da caixa. Pra não faltar cola. Olha só, agora. Eu sempre fujo, ó. Eu tenho uma emenda aqui. A unha interna ficou aqui. Agora eu vou pôr a minha emenda pra cá. Olha só. Já pus no papelão. Encostei. Vou levando tudo pra cá. Olha só. Minha lateral encaixou certinha. Aqui eu vou precisar de um pouquinho de cola pra unir essa pontinha aqui de cima, ó, gente. Então, olha só. Fita em tudo. Vou puxando agora, ó. Pra ficar muito firme. Na hora que eu chegar aqui, eu já puxo uma que já segura e também aqui minha emenda de fora, ó. Olha só. Aqui nessa emenda eu ponho assim, ó. De dentro pra fora. Deixa eu só mostrar antes pra vocês. Tão vendo que não ficou nada de tecido aqui dobrado feio, ó. Então, agora eu faço assim aqui na emenda e seguro bem porque eu pus um pouquinho de cola nele. Minha lateral de base, lateral interna da base e lateral interna mais alta. Estão todas revestidas. Agora eu preciso fazer o acabamento daqui. O acabamento externo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o círculo interno, só que eu não vou cortar as bordas. Olha o que eu faço. Faço cola. Ponho bem no centro. Aí, olha só. Eu tiro as pontas, corto ele com um centímetro mais ou menos de distância. Passo cola em toda a borda, porque esse tem que ter acabamento lateral, gente. Olha só. Eu vou puxando. Eu faço assim, ó. Não tem como ficar puxando com a espátula. Então, eu venho com a mão, ó. Olha como ficou. Então, esse daqui agora eu venho e colo ele aqui, ó. Ele dá uma sustentação maior pro fundo da caixa. E olha só. Centralizo e puxo com bastante fita. Vou girando. Olha só. Parte de baixo, a base da caixa está pronta. Agora nós vamos pra tampa, pessoal, ó. Tá? Esse tá prontinho, ó. Agora vamos pra tampa. A tampa, gente, foi feita da mesma forma que a base. Nós colamos. Só que lembrem que eu tenho que, pra eu tirar as fitas, eu tenho que esperar secar bem. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como faz. Nós não temos essa parte interna. A gente vai ter uma só. Então, eu vou começar com o tecido na lateral dela, ó. Fiz o mesmo processo, tá? Passei cola, deixei colar, pus as fitas, esperei colar e tirei. Olha só. Passo cola na lateral. Pode vir direto com o rolinho. O que que eu faço pra minha listra ficar certinha aqui? Eu não tenho o início da... Ó, eu dobro o tecido, dobro e ponho bem na linha da minha emenda. Então, ó, agora eu ponho metade do tecido pra cada lado e vou vindo, ó. Até onde tem cola, ó. Quando eu cheguei aqui na emenda, o que que eu vou fazer? Novamente, ó. Lembra que eu passei colinha aqui. Virei pra ter aquele acabamento e o tecido não desfiar. E pus aqui, ó. Vai ficar com uma emenda certinha, porque eu pus o verde em cima do verde, ó. Agora eu dou uma levantadinha. Colo, ó. Abaixo e ponho uma fitinha aqui, ó. Então, a lateral tá pronta. Vou vir aqui pra base de baixo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte, ó. Ponho tudo pra dentro, ó. Puxo bem, tá? Forte. Aqui na emenda do tecido, ó. Passo cola em todas as lateraisinhas dele. Puxo bem. E ponho uma fitinha, ó. Vai ficar escondido aqui, ó. Lado interno. Outra vez, gente, ó. Passo cola. Ó, chegou aqui, ó. Na emenda, eu ponho uma fitinha escondida aqui por dentro, tá? Prontinha. Minha lateral de base, tá? Agora, minha lateral interna, que eu já deixei ela dentro da tampinha, pra ela fazer um formatinho de curva, ó. Ó, passo cola. Já passei aqui, estiquei meu tecidinho e venho, ó. Bem no centro. Aqui eu posso cortar os quatro cantinhos, não vai ter problema nenhum. Não preciso fazer igual eu fiz a lateral interna da base. Essa lateralzinha, ela não é maior que minha borda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola nela inteirinha, pra vir aqui pra dentro, ó. Da tampa. Passo o rolinho? Não, gente. Eu quero bastante cola, pra ele colar bem. Preciso passar ali na bordinha da tampa, não, porque essa lateral não é maior, tá? Eu vou só passar aqui e vou direto lá pra dentro. Ó, põe o primeiro lado. Aí eu puxo a pontinha e coloco as duas pontinhas juntas. Olha só. Certinho, pra dentro. Dou uma empurradinha. Não vou pôr fita crepe agora. Por quê? Porque eu vou pôr fita crepe a hora que eu colocar aqui a base de trás. Todo puxadinho. Vou colocar cola aqui, ó. Puxa com o pincel. Aqui depois pode passar roupa. Agora sim, ó. Deixo bem direitinho e olha só o que eu vou fazer. Vou puxar uma fita de dentro pra fora. Já pegando a lateral de dentro, ó. De dentro pra fora. Segurando tudo, ó, gente. Olha, não esqueçam. Põe uma fita e depois dê uma apertadinha. Onde estiver precisando, vocês coloquem mais uma, ó. Ficou bem puxadinha aqui também, ó. E aqui nossa base de baixo, ó. Então, aqui tem três laterais. Lateral de base, lateral interna e lateral interna mais alta. E aqui tem duas. Lateral de base e lateral interna. E os quatro círculos que nós fazemos um como base e o outro pra pôr externo da base. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Inscrevam-se no nosso canal. Deixem um like. Beijos. Até a próxima.